Olá, gente, tudo bem? Bom, eu vim dar o meu relato, que eu fiz o curso Rouponopone Cura com a Renata Rocha. Vim dizer que esse curso mudou a minha vida completamente. Eu espero que Deus abençoe a Renata, que ela continue ajudando milhares de pessoas como ela me ajudou e podem fazer tranquilamente o curso, que vocês não vão se arrepender. Renata, eu sou eternamente grata, que Deus continue te abençoando e você continue brilhando. Até mais, um beijo!